Olá, meus amigos do canal Paulo Munarete News, novamente chamaram, chamaram e tu de novo, ET? Chamaram nós de volta. Onde é que estamos? Poaçu. No interior de Poaçu? É, Poaçu. Chamaram o que novamente, ET? Casa Fantasma. Mas essa casa a gente já veio três vezes e me explica, chamaram nós novamente por quê? Barulhos estranhos. Mas é outra vez, nós corremos? Correndo também. Mas vamos de novo, ET? Na platição, nós saímos correndo. Diz que tinha explosão aí. É, tinha explosão, é, nós saímos correndo. Mas de novo aqui, ET? De novo. Mas eu, às vezes, ó, eu tinha parado de fazer essas matérias até, porque é verdade, cara, coisa sobre detrás acontece, mas chamaram nós de novo, estamos novamente até então. Novamente nós. De novo nessa casa. De volta, né? Sozinho aqui. Nós estamos sozinhos, ó. E não vamos dizer o local para até as pessoas não virem. É o interior de Poaçu. É isso aí. Vamos lá, onde é que é o lugar? Aquela. Brincadeira, hein? Vamos então, vamos lá. Diz que tinha coisa assombrada aqui. Ninguém mora aqui há 50 anos, ET? Tinha uns barulhos estranhos, né? Eu sei. Outra vez nós entramos, pegamos um livro, corremos, todo mundo acompanhou a saga. A gente volta cada ano para ver como é que está. E ninguém consegue ficar aqui cinco minutos, é verdade, ET? Não, não, barulho intenso, né? Pois é, por que que será? Eu acho que vamos trazer de repente um pastor, um padre aqui a próxima vez, né? Puta, mas é cabelo. Pera aí, pera aí, ET. Devagar, devagar. Sempre devagar, ET. Vamos lá. Vai, sabe? Outra coisa. Vamos dar uma olhada. Lembre-se que pode ser trollagem. Então, nós vamos dar uma olhada também por tudo aqui. Aqui ninguém é bobo. De bolinha, paulo, algum desocupado sempre querendo trollar a gente, né? Mas é antigo aqui, hein? Meu Deus do céu. Ó. Ih, tem abelha aqui. Não vamos ficar aqui que está cheio. Vamos passar só. Olha lá a abelha. Ih, já começou a abelha. Ih, passaguinha, ET. Ih, filho. Tem abelha aqui, ET. Ih, abelha aqui, ET. Ó, está vendo? Vamos ver o bagulho, ó. Ó, está cheio, encheu a casa de abelha. Está louco, rapaz. Não, 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 não. Não, não, assombrado com abelha. Ih, aí, aí, onde é que é o negócio? Vamos lá, vamos lá, descar a casinha. Vamos lá. Tem abelha aqui, ó, gente. Olha o bagulho, ó. Cuida. Mas é cada roubada que a gente se mete, hein, gente. Mas é cada uma. Vamos lá, vamos lá. O que a gente faz para o dinheirinho, hein? Puta, saca. E nós vamos entrar. Não dá para entrar para casa com a das abelhas, ET. Não vamos entrar lá dentro, não, hein. Está louco, mas as abelhas ficarem. Mas aqui é cabreiro, hein, cara. Cabreiro, sim. Então aqui diz que ninguém consegue ficar cinco minutos. Imagina de noite isso aqui, rapaz. E a casinha é aquela. Aquela. Vamos tentar chegar até lá ou não? Aí, ET, vai. Então tenta tu ir lá, ET, eu vou filmando. Vai lá, vai lá. Entra, vai lá. Vai lá, ET, vamos lá. ET! ET, ô, ET! Puta do cacete. ET! Ô, ET, volta, volta, ET. Eu me deixo aqui sozinho, rapaz. Ô, ET! Isso é brincadeira. ET! Parece que tem alguém mesmo seguindo a... Alguém está seguindo a gente. Volta, rapaz! Mas não! Mas é brincadeira, hein. Ai, ai, ai. Volta, ET! ET! Pô, vou ficar... Não, cara, não se mete, hein. Como é que eu vou te achar? Volta, ET! Isso é brincadeira, rapaz. Eu vou... Mas é cada uma, papai. Mas é cada uma, papai. Eu não sei... Obrigado.